E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar na incrível origem de um dos animes mais icônicos de todos os tempos. Dragon Ball. Então, imaginem que estamos na década de 1980, e o Japão estava prestes a ser sacudido por um verdadeiro fenômeno. A história começa com um mangaka chamado Akira Toriyama. Ele estava lá, tranquilo, criando histórias e desenhando mangás quando decidiu fazer algo realmente especial. Ele se inspirou no clássico romance chinês Viagem ao Oeste e pensou E se eu misturar isso com artes marciais e um pouco de comédia? E foi assim que nasceu o mangá Dragon Ball. Em 1984, a primeira edição do mangá foi publicada na revista Weekly Shonen Jump, da Shueisha. E, meu amigo, foi um sucesso estrondoso. A trama segue as aventuras de Goku, um garotinho com uma cauda de macaco e uma força descomunal, que parte em uma jornada para encontrar as esferas do dragão mágicas e se tornar o maior lutador do mundo. O sucesso do mangá foi tão grande que, em 1986, a Toei Animation decidiu adaptar a história para um anime. E aí, meu povo, a coisa explodiu. Dragon Ball começou a ser transmitido na TV japonesa e logo virou um fenômeno global. E não parou por aí. O anime gerou uma continuação famosa, Dragon Ball Z, e muitas outras sequências e filmes, consolidando Goku e sua turma como verdadeiras lendas do universo dos animes. E aí, gostaram de saber como o Goku e seus amigos conquistaram o mundo? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Até a próxima!